A ONG Amigo Bicho aqui de Sara vai realizar neste final de semana mais um pedágio com o objetivo de sanar dívidas que eles possuem aí com uma clínica que ajuda muito eles. Na semana passada a gente já conversou com o Vitor Valentim, ele é um dos voluntários dessa ONG que presta esse serviço bastante interessante, Vitor. A gente falou da castração na semana passada e agora temos o pedágio. Fala pra gente como foi aquela castração, né? O telespectador que viu com certeza tá curioso pra saber se foi um sucesso, se deu certo. Então, a castração foi um sucesso, a gente castrou cerca de 56 animais, alguns voluntários da ONG que estavam lá na clínica auxiliando os veterinários ficaram até as nove e meia da noite, então foi um sucesso. A gente teve ali nas últimas horinhas algumas vagas ainda disponíveis que foram preenchidas bem rápido assim. Certo, então foram mais de 50, é isso? Foram 56, exatamente 56 castrações. 56 castrações, é um número considerado muito bom, né? É, o nosso recorde de castrações lá nessa parceria, nesse mutirão, foram 61, então ficou bem perto ali do nosso recorde. Ah, isso é muito bom, muito legal. E agora nós vamos ter o pedágio nesse final de semana. Que dia do fim de semana ele acontece, como vai ser, onde vai ser? Então, o nosso pedágio acontece amanhã, sábado, a partir das 8h30 em algumas ruas aqui do centro de Isara e na divisa com a cidade de Criciúma, ao lado do Nações Shopping. Aqui na Isara a gente vai ter bastante concentrado no centro da cidade e nos bairros ao lado do centro, que é onde tem mais movimentação. Então a gente vai estar ali pontualmente, das 8h30 ao meio-dia. Como é que funciona o pedágio em geral? A pessoa dá um valor qualquer? Existe um valor pré-determinado? Não, a pessoa ela doa o valor que ela possui ali na hora, algumas moedinhas, a gente costuma dizer que qualquer valor doado de coração é muito bem-vindo para a entidade. Então tem aquela moedinha perdida no carro, a pessoa que quer ajudar com mais também acaba ajudando, mas não existe um valor pré-definido, a pessoa ajuda como ela pode. E nesse pedágio o objetivo permanece aquele das dívidas, como é que está essa dívida? Está muito grande, está muito alta ainda? Então a gente vive em função, sempre com a corda no pescoço, é sempre em função dessa dívida. A gente apesar da dívida estar bem alta, a gente não para atendimento, a gente continua executando o nosso trabalho. Então é algo bastante arriscado e corajoso da nossa parte, mas a gente também confia nessa reciprocidade da população. Então o pedágio é novamente para sanar as dívidas com a clínica veterinária que a gente tem em Criciúma, clínica Conexão Animal. Eu aqui de novo cito que as pessoas podem comparecer até a clínica para pedir o extrato da nossa conta lá, verificar o andamento, o que aconteceu, quais os procedimentos, os medicamentos utilizados. É tudo esclarecido lá. Todas as pessoas que entram em contato com a gente têm autorização para pegar essa prestação de conta lá. Então o pedágio, mais uma vez, é mais um evento em prol de sanar a nossa dívida com a clínica veterinária. Tem uma meta de valor ou não tem isso? Então, a gente vive sempre em função de querer bater o recorde do valor passado. No ano passado a gente fez 3.907 reais, então a gente pensa agora nesse pedágio fazer 4 a 5 mil reais. A gente até tem alguns pontos, a gente tem 3 pontos a mais do que o ano passado, então a gente acha que vai ficar nessa faixa.